A repetição do organismo é o estímulo que denomina-se resposta habitual. Conclui-se que a aprendizagem acontece quando a resposta se faz presente. A repetição é o procedimento didático mais apropriado para se conseguir o automatismo com destreza e habilidade mental. A repetição vale pela quantidade ou duração do tempo em que é exercida. Através da repetição, mantém-se constante o elemento essencial a ser automatizado. O número de repetições deve ser proporcional ao grau de complexidade e dificuldade do automatismo. Tanto mais complexo, maior o número de repetições. A prática espaçada, os intervalos regulares, é mais rendosa que a prática contínua. Motivação. Por que as pessoas querem aprender? No estudo de motivação, encontramos pessoas motivadas e pessoas não motivadas. A motivação é um processo ativo, contínuo, cumulativo e dinâmico no comportamento humano e em desenvolvimento. Motivo é toda a força interior que leva o ser a agir. É o ponto inicial da cadeia de atividades, logo que a satisfação é atendida. É tudo o que se inicia, sustenta e dirige uma atividade, visando o estabelecimento do equilíbrio. Os tipos de motivo são aqueles que traduzem ânsia, vontade, necessidade, impulso, desejo e propósito, que são elementos que se desenvolvem dentro do organismo. São a oposição ideal para a satisfação de um lema. São despertados pelos incentivos externos, inspirados pela experiência de fora para dentro. Os motivos são reações de dentro para fora. Os motivos podem ser internos, biogenéticos, ou externos, sociogenéticos. Os motivos externos, ou sociogenéticos, são pessoais, podendo ser afetados pela cultura ambiental da própria pessoa. Existe uma hierarquia para os motivos, sendo alguns mais importante que outros. Quando surge a oportunidade para a satisfação de um motivo, aquele que for escolhido será de maior importância na hierarquia. Quanto à potencialidade, os motivos serão qualificados de alta saliência, de acordo com as suas prevalências, altas ou baixas. O motivo que desperta maior interesse... Quanto à potencialidade, os motivos serão qualificados de alta saliência, de acordo com as suas prevalências, altas ou baixas. O motivo que desperta maior interesse é chamado de vitalizador. Quando o motivo tem o condão de selecionar os objetivos a atingir, é denominado selecionador. Quando o motivo dirige a atividade, orientando o indivíduo na direção da meta que se pretende alcançar, é chamado orientador. Como se ensina? O ensino não se restringe às salas de aula. Acontece em qualquer lugar. Temos prova aqui de pessoas que não têm educação. Se um rélice capoeirista está fazendo uma palestra e a pessoa não quer escutar, vai embora. Porque onça-tigre não aceita insulto, não. O ensino não se restringe às salas de aula. Acontece em qualquer lugar, em qualquer tempo. Em casa, nas igrejas, nos picadeiros, nos acampamentos, nas academias, nas capoeiras. Onde o processo educativo tiver possibilidade de penetração para desenvolver as atividades interentes a aprendizagem. Todos nós estamos contentemente aprendendo e concomitantemente ensinando. Ensinar consiste em prostarmos frente a um grupo de pessoas e transmitir através da palavra os conhecimentos numa demonstração de saber, dividindo as informações buscadas. Ensinar é, como por assim dizer, um processo de duas direções, feita para discussão contínua e atividades, segundo a qual o elemento entende o assunto, modificando sua conduta após a aprendizagem, para que possa participar das discussões, fazendo com que sua mente seja dinamizada para se formarem novos hábitos e atitudes fundamentais para a vida. No processo de aprendizagem, o aluno passa a ser o foco, constituindo-se a personalidade, a personagem mais importante pelo fato de ter abolido a ignorância até então existente. Os alunos devem assumir a responsabilidade para a execução do que lhe foi ensinado. Fica o aluno com a aprendizagem capaz de responder, solucionando os problemas para os quais se aculturou. A comunicação que propiciou as trocas de ideias foi transmitida de pessoas a pessoas através de uma linguagem feita de ensinar gestos e sons. A comunicação teve início entre os homens pelo contato supramencionado e mais com desenhos, figuras que expressam coisas que traduzem suas ideias, formando-se símbolos que aos corpos somados com os sons fixarem-se em palavras faladas, tornando-se permanentemente para os diversos grupos humanos, podendo os mesmos comunicarem-se. A linguagem tornou-se a maior fonte de poder neste particular, isto é, no ensino. Processo de comunicação é o ato de passar adiante uma informação, uma ideia ou uma atitude. Comunicação é conceituada como um mecanismo, pelo qual as relações humanas se desenvolvem. Comunicação se constituem de vários elementos como remetente, recebedor, codificador e decodificador. E mensagem, propriamente dita ou contra o conteúdo da frase. As besteiras que eu queria dizer eram estas. Vocês, naturalmente, eu estou falando para professores. E os professores têm muito o que me ensinar. Como falei no início, finge-se aí do polêmico que ele foi quem trouxe este monça, tigre, desgovernado, para falar para você. Obrigado. Muito obrigado. Agradecer ao mestre, pelas suas palavras tão importantes, as quais ele me pude acompanhar. Vem preparando há mais ou menos um mês para falar para vocês. E gostaria de saber se teria alguma pergunta, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o mestre. E, se não tiver, talvez propor, já que adiantamos um pouquinho o horário da palestra, fazemos uma descontraída, brincadeira, comandada pelo Pirimbau, se vocês estiverem de acordo. Talvez, pelo menos, na roda o pessoal fale. Pode ser? Pergunta? Eu gostaria que o Wesley faça um pouquinho mais da biografia dele, da vida dele, porque nem sempre que a gente tem a oportunidade de conhecer alguém com experiência tão grande. Eu acho que não é muito oportuno lutar capoeira agora, depois que eu procurei lutar contra pessoas que não são capoeiristas. Eu, quando jovem, perguntei ao meu professor de filosofia, por que que eu era topador de briga? Eu, quando jovem, topava qualquer parada. Então, o mestre falou, é porque você tem um complexo de inferioridade, tem medo, e quer mostrar aos demais que você não tem medo de nada e briga. Você está dando apenas uma satisfação para você. A violência, busca a violência. Vocês viram no momento que toda ação gera uma reação. E eu, cujo caráter é justamente esse, topar parada, me tive a procurar um professor de artes marciais. Então, eu estava em Recife, estava lá, e matriculei com a escola de shiu-jitsu. Aprendi algumas coisas que até eles me deram emprestado. Uma faixa preta. emprestado, porque a minha faixa mesmo é branca, é da capoeira. É a faixa branca, que significa o auge da capoeira. Depois que eu aprendi jiu-jitsu, e depois que eu me matriculei na escola do mestre Pima, na Bahia, para onde eu me transferi de Recife para Bahia, só para aprender capoeira, eu fui insultado, pisado no pé, às vezes, eu achava graça, né? Achaava graça aí. E fui desafiado, às vezes, por um colega meu de faculdade, levante para amanhã. Aí eu falei com outro colega, não deixe não, deixa de bater. Aí achava graça. Não, vamos levar para amanhã. Eu digo, eu só brinco com você, se você for comigo ali, era perto, no terreiro de mestre Pima, eu vou lutar com mestre Pima agora, depois da luta, se você quiser morrer, não. Aí eu já estava com a capoeira, com o sócio todo, com o cérebro. Acabei de lutar com o mestre Pima, aí o rapaz veio, me abraçou e disse, muito obrigado, e eu não estava com o dono, ninguém dá para conversar com o cabelo. Você sabe que não dá, né? Uma meia lua de compasso, uma trocadinha de joelho, que em cima do plexo solar não tem mais luta. Então, eu hoje sou um homem que não tem o medo de brigar, não tem o medo de passar por covado, não é? Está com medo? Estou com medo. Já aconteceu isso, eu vou embora, deixa eu ir embora. Não brinque comigo não, que eu estou doente. Essas bichas dele aqui, eu falo. E daí, isso em 1900, na era de 30, e faz só 60 anos que aconteceu isso. E lá para cá, onde não tinha capoeira, eu fundei, como em São Paulo, onde eu morei, aqui, quando eu cheguei, não tinha capoeira, e eu com uma enxadinha lá, e os meninos fizemos um rinque aqui, vão ensinar uma coisa para vocês. e comecei a ensinar, e criei a primeira escola de capoeira de Brasília, de Itacoatinga. E estou, até hoje, aqui, procurando aprender cada vez mais as boas regras da capoeira. Quando eu entrei na capoeira, eu tive 52 golpes, 48 eram mortais, porque a capoeira atacando em lugares vulneráveis do corpo, ela mata. Eu já vi, eu já ouvi falar, nunca ouvi nem, eu ouvi falar que mata. Então, rapidamente, a minha história, até chegar aqui em Brasília, foi essa. Aqui, encontrei outros companheiros, como esse cabuletê, olha, o cabuletê que me chama para vir para cá, e eu venho e ser besteira aqui. Muito obrigado pela atenção, e se alguém quiser fazer mais uma pergunta, se eu não souber responder, e eu invento. Você está devendo a esse povo sofredor uma surra para não ter convidado um satire desgraçado para me falar. Vou dar uma bênção agora, nós que agradecemos, mestre, essa oportunidade inesquecível. Então, vamos ter que cancelar aquela roda? Ou não? É, vamos. Cancela a roda? É, cancela. Nós estamos do intelectual, estamos lutando com a cabeça, breve, hoje, é só. É porque o próximo palestrante ainda não chegou. Então, se essa, que hora ele está amargada? É, nós adiantamos a palestra, né? A palestra que seria às 13h30, nós já fizemos, né? É. Então, tá, nós estamos adiantados no horário. Não tem ninguém atrasado, nós estamos adiantados no horário. Então, podíamos fazer um somzinho, mostrar um toquezinho de perimbau, se tiver alguém animado para fazer um joguinho, aquele jogo. Que hora que você vai falar com o outro, o outro vem para a minha panela? É, 14h. 14h. Então, nós temos uma hora para fadiar. E quer me matar de fome? Não, isso nós vamos ter que providenciar também. Tá bom? Vamos providenciar isso aí. Tá bom? Pode ser assim, André? Nós aproveitamos essa uma hora para fazer um somzinho de bimbau, ou para fazer um joguinho. Você vai ter que, enquanto a gente providencia o almoço, né? É. E aí, e aí, O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?